É neste local, na rua 15 de novembro, onde funciona a Escolinha de Damas e Xadrez em Arasatuba. A unidade, criada em 2006 em parceria com a Secretaria de Esporte e Recreação, serve para complementar as atividades escolares. A gente tem aulas gratuitas para todas as crianças do ensino fundamental de Arasatuba, através de uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte. E, ademais, essas aulas, elas ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. Elas são gratuitas e estão abertas para todas as crianças de Arasatuba. Seguindo as orientações dos professores, as crianças descobrem os primeiros passos para fazer uma boa jogada e garantem que o esporte melhorou a aprendizagem. Eu melhorei bastante a matemática, eu era muito ruim, agora estou melhor. Eu gosto porque eu melhorei na nota e melhorei na concentração. O projeto conta com o apoio dos pais. Tem ajudado ela no desenvolvimento da escola, as notas, a concentração, na hora de fazer os exercícios, na hora das aulas. A gente vem buscando justamente isso. Quem joga damas pode acreditar que tem um raciocínio, uma concentração, um poder de concentração mais elevado que as pessoas comuns, que não jogam damas. Concentração, esforço, dedicação. Palavras que estão por trás de dezenas destes troféus já obtidos pelos alunos. É o caso de Wesley, que deu os primeiros passos aqui e hoje é vice-campeão brasileiro na categoria individual no jogo de damas. A dama não é um jogo recreativo como o pessoal, a maioria pensa que é, muito pelo contrário. Ela tem livros, ela é tão complexa quanto o xadrez, concentração, estudar. A dama é como se fosse uma matéria de escola. Tem livro, tem professores aqui. Empenho, vontade de ser um jogador melhor. Em visita à escolinha de damas, o vereador Cido Saraiva participou de algumas partidas. Ele destacou a relevância social do projeto. Bom, a escolinha de damas, xadrez, é um jogo que a gente já vê que são tradicional, não é hoje, né? Mas eu acho que o raciocínio do jovem e da criança é importante, porque é um jogo que muitas vezes matam a jogada. Existe o jogo do rei, da rainha, mas o jogo de dama é importante, que é um jogo que a gente estuda muito e analisa as jogadas. E eu quero aqui parabenizar esses jovens, essas crianças, que vêm hoje fazendo um belo trabalho, disputando regional, onde vêm trazendo medalhas para a nossa cidade, levando o nome da nossa cidade.